Minha Casa Minha Vida, vamos lá, vai, vamos falar de governo necessário que é o governo para os pobres, é isso. O presidente Lula definiu que o novo Minha Casa Minha Vida tem como meta atender a 2 milhões de famílias até o fim de dezembro de 2026. Nesta quinta-feira o governo federal também estabeleceu que os imóveis da faixa 1, que é destinada para famílias com renda mensal de até 2.640 reais, terão limite no valor de 170 mil para cada unidade. Esse valor corresponde a imóveis em áreas urbanas e operadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo de Desenvolvimento Social. Bem entendido que esses 170 mil ou 170 mil que terão uma forma de subsídio, de benefício, de pagamento facilitado. Não é doação de casa, não é esse o propósito do programa Minha Casa Minha Vida. Então tem esses 170 mil para essa faixa, 75 mil para a linha de atendimento de provisão de unidades habitacionais novas em áreas rurais e 40 mil para a linha de atendimento de melhoria habitacional em áreas rurais. Boulos era o relator, mas abriu mão. Vai lá. Os partidos da Câmara chegaram a acordo hoje para que o deputado Guilherme Boulos abra mão da relatoria da medida provisória que recria esse programa Minha Casa Minha Vida e quem vai assumir é o deputado Fernando Marangoni, do União Brasil de São Paulo. Com isso, os deputados destravaram o novo impasse que impedia a tramitação das MPs. Em troca, Boulos será o vice-presidente da comissão que discutirá o Minha Casa Minha Vida e também será o relator do projeto de lei que será enviado pelo governo para recriar o programa de aquisição de alimentos junto com o programa Cozinha Solidária. É, isso é bom porque isso faz parte do acordo que está sendo feito ali na Câmara. As coisas estão se mexendo na Câmara. Eu lembrei isso na minha coluna amanhã também. Prestem atenção. O Valeu Benen é sutil. Ah, o tio é bom para ver coisa, hein? E não é para ver fantasma, não. O Vói já está trabalhando comigo faz seis anos. O tio costuma antecipar coisa. Será da coisa, né? É, será da coisa. Presta atenção que quem é que está ficando isolado? Lembra o Lula? Ih, o Lula se ferrou. Lula, olha que Congresso hostil. O Congresso acabou. O Lula não vai conseguir nada. No entanto, os acordos estão acontecendo. E vamos ver quem é que está ficando isolado na Câmara? Hein? Será que é o Lula ou é aquele que está sem trabalhar já há 28 mais 4, 38? Dois pelo 33º ano? Do que é que eu estou falando? Tem um blocão se formando, o centrão se dividiu. Tem coisa acontecendo. Vai! O presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu atrair partidos do centro, da direita e até da esquerda para formar o maior bloco parlamentar da casa, com 175 parlamentares. O grupo é formado por PP, União Brasil, Solidariedade, Patriota, Avante, PDT, PSB, além da federação formada por PSDB e Cidadania. A criação foi formalizada ontem, durante um evento com líderes dos partidos. Segundo o líder do PDT na Câmara, André Figueiredo, o bloco tem como objetivo dar sustentabilidade ao governo do presidente Lula. A iniciativa é uma reação ao bloco constituído por republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC, juntando 142 deputados. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a formação do bloco é a demonstração de compromisso e responsabilidade com o país, disse, vamos somar, não confrontar. Isso, exatamente. E aí, quem é que vai controlar esse... Quem é que vai controlar? Está aí, né, o blocão... Quem é que vai estar no controle do blocão aí, o Voli Bene? Dá uma sintetizada aí. Por enquanto. Por enquanto, o controle ficou com o PDT, né? O líder do PDT na Câmara, André Figueiredo, disse que vai dar sustentação, então, o bloco ao governo do presidente Lula. Os dois primeiros líderes anunciados são dois representantes da esquerda. Isso, de centro-esquerda. Então, olhem que coisa. Vocês perceberam? Tem aquele bloco PSD, MDB e o republicanos, que era centrão e foi pra lá. Aí formou 142. Hum, blocão, hein? Aí o Lira vai e faz um de 173. Que junta o PP do Ciro Nogueira com o PSB do vice-presidente da república. Quem é que está sem bloco nenhum? O PT tem um bloco ali com o PC do B, coisa pequena. Mas o PT, obviamente, lidera 99 deputados. Lidera o que eu digo é. É uma bancada de 68 deputados num grupo de 99 inequivocamente de esquerda. Olha o bem. Não é um bloco, mas vota com o governo. Sim. Do 142, daquele bloco PSD, MDB, PSC e Podemos, uma parcela considerável vota com o governo. Aí o Lira faz esse blocão de 173, muita gente vai votar com o governo. Sim. O governo vai ter influência nesse bloco. Olha o PP junto com o PSB. Sabe quem está isolado? Quem está isolado é o PL. Com seus 99 deputados, uma bancada. Não pertence a bloco nenhum. Ninguém quer fazer bloco com eles. E mesmo dentro do PL, mesmo dentro do PL, preste atenção, já tem gente ali que não aceita oposição sistemática ao governo. E tem a turma do Bolsonaro que está lá para fazer gritaria. A cada vez que vai um ministro lá para aprontar bacharia, para botar peruca colorida, para acusar falso assédio. E tem a turma do Brasil.